Administrar as emoções é ser livre para sentir, mas não algemado pelos sentimentos. É capacitar o eu para dominar o medo, reciclar a ansiedade, superar a insegurança e dominar a dependência psíquica. Que tipo de emoção o perturba? Como você é no território das emoções? Frágil ou ativo? Você fica assistindo como espectador passivo a sua angústia, o seu humor triste, irritabilidade, impulsividade, quem sabe a agressividade? Ou você enfrenta e gerencia tudo isso? Como você quer encontrar a liberdade do lado de fora se não a explora dentro de si? Você sabe dar o ombro para os outros chorarem? Você é compreensivo ou rápido em disparar o gatilho para julgar? Você sabe procurar um ombro para falar de si mesmo? Ou vive isolado, rodeado de pessoas? Tem coragem de se abrir para os seus íntimos quando está sofrendo? Ou esconde sua dor? Quais medos o impedem de procurar ajuda? Você contagia as pessoas saudavelmente? Você é generoso ou egoísta? Carismático ou mal-humorado? Tranquilo ou ansioso? Muitos fazem seguros de casa, de vida, do carro, mas nunca fizeram seguros de sua emoção. Você sabe proteger sua emoção? Ela é seu bem mais valioso? Se for, por que não a protege? Veja quais os instrumentos poderão ser utilizados para protegê-la. Reflita sobre a sua vida, analise, proteja, administre as suas emoções. Muitos dirigem empresas, mas são algemados pelos seus sofrimentos angustiantes, fóbicos, ansiosos. Sofrem por pequenos problemas e, o que é pior, por coisas que nunca irão acontecer. Muitos exigem demais de si, trabalham excessivamente, não filtram estímulos estressantes, não administram seu tempo e sua ansiedade. Você sofre por antecipação? Faz o velório antes do tempo? Olhe para a sua experiência de vida. O que você tem feito para ser uma pessoa mais estável, tranquila e segura? O que você tem feito para superar a impulsividade, ansiedade e irritabilidade? Seja sincero. Quanto tempo você tem gasto para viver a vida como uma apaixonante aventura? A emoção pode gerar a mais rica liberdade ou a mais drástica prisão. O cárcere da emoção. Muitos vivem nesse cárcere. Embora a emoção deva ser administrada, é impossível dominá-la completamente. Se você deseja ser uma pessoa rigidamente equilibrada, desista. Não conseguirá. A emoção se transforma num processo contínuo. A alegria se alterna com a ansiedade, que se alterna com a tranquilidade, que se alterna com a apreensão. Todavia, flutuações bruscas revelam uma emoção doente. Quem está num momento tranquilo e noutro explosivo, não tem uma emoção saudável. A emoção é mais difícil de ser governada do que os pensamentos. Ela é ilógica e, por isso, é tão bela. Por ser ilógica, a emoção traz ganhos enormes, mas também grandes problemas. Uma ofensa pode estragar a semana. Uma crítica pode gerar noites de insônia. Uma perda pode destruir uma vida. Um fracasso pode gerar um grande trauma. Quem quer ver dias felizes e ter uma mente saudável, deve aprender a gerenciar a emoção. Mas as centenas de milhares de escolas mundiais negligenciaram esta ferramenta fundamental. Não é à toa que há muitos miseráveis que moram em palácios e paupérrimos que têm milhões de dólares em suas contas bancárias. Não é sem razão também que há muitos intelectuais que têm baixa capacidade para suportar frustrações, contrariedades, perdas, crises. Não tem resiliência. Brilhantes estudiosos da psicologia como Freud, Jung, Rogers, Skinner, Victor Frankl, Eric Fromm, Howard Gardner, produziram conhecimentos em nobres áreas do conhecimento psicológico, mas não tiveram a oportunidade de estudar intensamente o resgate da liderança do eu. Os papéis da memória, as estreitas relações do processo de construção de pensamentos com o processo de transformação da emoção. Não é fácil pilotar a aeronave mental, pois existe uma série de copilotos que podem comandá-la no lugar do eu, pelo menos por alguns segundos ou minutos, levando o eu a levantar voo quando não o deseja, a seguir trajetórias que não traçou e aterrissar onde não programou. Quantas vezes nosso eu bloqueia sua capacidade de dar resposta sem o desejar? A construção da emoção é, portanto, multifocal. Não apenas depende do eu, o que torna o psiquismo humano mais complexo do que a ciência jamais imaginou. Além dos fenômenos inconscientes que leem a memória e produzem cadeias de pensamentos e emoções sem autorização do eu, existem variáveis que influenciam a construção da emoção. Por exemplo, onde estou e como estou podem gerar uma grande influência no gerenciamento do eu sobre a emoção. Apesar da construção multifocal da emoção e sua dificuldade de gerenciamento, não há dois senhores. Ou você gerencia e protege, ainda que parcialmente, o território da emoção ou ele o dominará. No passado, embora sem nenhum conhecimento de psicologia, as pessoas saudáveis dominavam a sua emoção pela capacidade intuitiva de contemplar o belo, enfrentar sua dor, fazer das perdas lições de vida. Hoje, a sociedade é tão estressante e competitiva que, se não desenvolvermos habilidade para administrar a emoção, o risco de se ter uma péssima qualidade de vida é enorme. Não corra esse risco. Reis dominaram o mundo, mas não dominaram sua emoção. Generais venceram batalhas, mas perderam guerras no território da sua mente. Foram prisioneiros da raiva, do ódio, do orgulho, da angústia. Se você não administrar sua emoção, será um barco sem leme, dirigido pelos elogios, aceitações, críticas, frustrações. Se os ventos sociais forem bons, você terá mais chance de chegar a bom termo. Se enfrentar tempestades, poderá afundar. Em que situações você é escravo da sua emoção? O modelo educacional das sociedades modernas desconhece essa ferramenta fundamental da qualidade de vida. Os jovens são ensinados durante anos a resolver os problemas da matemática, mas não a matemática da emoção. Onde dividir é aumentar. Perder pode ser ganhar. São ensinados a enfrentar as provas escolares, mas não as provas existenciais. As frustrações, rejeições, as angústias, as dificuldades. São ensinados a conhecer as entrenhas dos átomos, mas não seu eu como gestor psíquico. Conhece o mundo em que estão, mas pouquíssimo o mundo que são. Administrar a emoção é o grande direito. Direito de ter uma mente livre, feliz, saudável. De navegar com segurança nas turbulentas águas das relações sociais. Você conhece esse direito? Muitos procuram o direito de se expressar, ganhar dinheiro, ter status social, o que é bom. Mas não o direito de ser o gestor da sua mente. Procuram o trivial, mas erram no essencial. E você? Ansiedade é um estado psíquico em que ocorre uma produção excessiva de pensamentos e emoções tensas. Os sintomas mais básicos são irritabilidade, intolerância, insatisfação, instabilidade, inquietação, transtorno do sono e, às vezes, sintomas psicossomáticos como dor de cabeça, gastrite, tontura, nó na garganta, hipertensão arterial, queda de cabelo, dor muscular. Os sintomas psicossomáticos surgem quando a ansiedade não é resolvida. Ela é transmitida para o córtex cerebral e vai procurar algum órgão de choque. No coração gera taquicardia, na pele coceira, nos pulmões falta de ar. Algumas pessoas têm mais facilidade para desenvolver esses sintomas do que outras. Você tem sintomas psicossomáticos? Hoje sabemos que os transtornos ansiosos podem desencadear uma série de doenças físicas, de infarto e certos tipos de câncer. Por incrível que pareça, de acordo com algumas estatísticas, mais de 100 milhões de pessoas desenvolverão algum tipo de câncer nos próximos 10 anos. Essa explosão do número de câncer não se deve apenas pelas causas genéticas, tabagismo, alcoolismo, má nutrição, poluição ambiental, mas também devido ao estresse crônico, a uma mente agitada, tensa, hiperpensante que atinge grande parte da população mundial. Você se preocupa com a sua qualidade de vida? Administre o lixo que acumula em sua mente, gerencie seus pensamentos e emoções. A escolha é sua. Há vários tipos de ansiedade. Que tipo de ansiedade você tem? Se qualquer tipo de ansiedade envolvê-lo em alguma curva da vida, não se desespere. Ela pode ser reciclada e superada. Nada é irreversível na psique humana. Aplique as ferramentas, treine, administre sua emoção, reciclar seu estilo de vida, atuar dentro de si mesmo. Existem vários tipos de depressão. Em alguns casos de depressão, existe uma influência genética dos pais. Porém, não há condenação genética. Se os pais forem depressivos, os filhos podem se tornar alegres, sociáveis, empreendedores, se aprenderem a gerenciar seus pensamentos, lidar com sua emoção, contemplar o belo, As ferramentas do free mind, como gerenciar os pensamentos, proteger a emoção, contemplar o belo, podem dar uma importante contribuição para a superação das influências genéticas. Muitos pacientes deprimidos são ótimas pessoas, mas não têm proteção emocional. Eles sofrem a dor dos outros, doam-se excessivamente, são hipersensíveis. Uma ofensa causa-lhes um eco intenso. Os sintomas depressivos mais importantes são desânimo, perda do prazer, diminuição da libido, prazer sexual, transtorno do sono, insônia ou excesso de sono, alteração do apetite, ideias de suicídio, fadiga excessiva, ansiedade e isolamento social. Nem todos os sintomas estão presentes. Você tem alguns desses sintomas? A depressão, por exemplo, nunca devemos pensar que a depressão é fingimento, fragilidade ou frescura. Quem pensa assim, além de ser injusto, está totalmente despreparado para a vida. Tem facilidade de desenvolver grave depressão nas perdas e frustrações. A depressão não é um estado de tristeza temporário que dura algumas horas ou dias. É uma doença que deve durar pelo menos duas ou três semanas. Ela deve ser tratada por meio da psicoterapia ou até mesmo da psiquiatria. A depressão leva o mais forte dos seres humanos às lágrimas. Leva generais a se fragilizar, celebridades a perder seu brilho e milionários a beijar a lona da miserabilidade. Ela acomete todas as classes sociais. De acordo com a ONU, Organização Mundial de Saúde, 20% das pessoas, cerca de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, deve desenvolver um quadro depressivo ao longo da vida. A depressão representa o último estágio do sofrimento humano. Não há palavras que expliquem a dimensão da sua dor. Só conhece o seu drama quem já viveu esse tétrico espetáculo. As ferramentas do Freemind podem prevenir alguns tipos de depressão e complementar o tratamento psiquiátrico e psicológico quando ela está instalada. O mestre dos mestres da qualidade de vida também atravessou o caos emocional. Logo antes de ser preso e morto, o jardineiro da vida estava no jardim do Getsemane. Judas estava vindo com uma escolta de cerca de 300 soldados. Nesse jardim, ele estava se preparando para suportar o insuportável. Ele teria de enfrentar no dia seguinte quatro julgamentos, nas casas de Anais, Caifás, Herodes, Antipas e Pilatos. E, por fim, a condenação. Teria de suportar seu caos de maneira diferente de qualquer miserável que morreria injusta e penosamente. Teria de proteger sua emoção, perdoar em vez de condenar, compreender em vez de excluir, manter a serenidade em vez de ser controlado por janelas killers. Quem conseguiria gerenciar sua psique e ser líder de si mesmo em tais situações? Ele entrou no anfiteatro dos seus pensamentos e no território da sua emoção e começou a ser autor da sua história quando o mundo desabava sobre ele. Por alguns momentos, recapitulou todas as possibilidades dolorosas que sofreria. Seu pensamento acelerou-se, sua emoção deprimiu-se, mas sabia que não podia ser escravo dos seus pensamentos antecipatórios, algo dificílimo naquele cálido foco de tensão. Para a surpresa dos discípulos que o achavam impatível, ele disse que a sua alma estava profundamente angustiada até a morte. Os discípulos se amalaram, nunca o viram se fragilizar e se assombraram mais ainda porque começaram a presenciar seus sintomas psicossomáticos como falta de ar e suor excessivo. Teve um sintoma raríssimo que só ocorre no topo do estresse, o suor sanguinolento. Mas, no instante que o volume de tensão era enorme, ele se levantou. Seu eu saiu da plateia, deixou de ser vítima dos seus pensamentos, entrou no palco da sua mente e assumiu o papel de diretor da sua emoção. Fique atento agora para algumas técnicas fundamentais que podem auxiliá-lo a proteger as suas emoções e filtrar seus estímulos estressantes. Fique atento agora para as suas emoções. Fique atento agora para as suas emoções. Obrigado.